Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, da divina vontade reina na minha vontade, a minha mãe eu te amo e tu me amas, da minha colhe da divina vontade para a minha alma, da minha tua bênção mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos materiais, divina vontade reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai eu te amo. Então vamos dar continuidade à meditação do Livro do Céu, volume do 4 ao 9, 10 de fevereiro de 1901. A obediência tem uma visão aguda, o amor próprio é muito curto de vista. Ao ver meu adorável Jesus, fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus vendo-me tão cativada, sem que lhe dissesse nada, me disse. Amada minha, a obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol. Enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. E não creias tu que esta vista agudíssima a tenha as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulos de tudo. Mas sim esta é uma rede que lhes tece o amor próprio, porque sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo nisso cita mil inquietações e escrúpulos. E o que hoje detestam, com tantos escrúpulos e temores, amanhã cai nisso novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nessa rede artificiosa que lhe sabe tecer muito bem o amor próprio. Ao contrário, a vista agudíssima da obediência, que é homicida do amor próprio, ela destrói o amor próprio. Porque sendo agudíssima e claríssima, imediatamente prevê onde pode dar um passo em falso. E porque a pessoa não confia em si mesma. Por isso, e com ânimo generoso, se abtém de dá-lo e goza a santa liberdade do Senhor de Deus. E assim, como as trevas atraem mais trevas, e a luz atraem mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do verbo, Jesus, né? E unindo-se a Jesus, tecem a luz de todas as virtudes, tá vendo? Que maravilha, né? Surpreendida, surpreendida a ouvir isso, disse, Senhor, o que dizes? Parece que é santidade, esse modo de viver escrupuloso, né? Um cuidado, né? Um zelo que a pessoa tem com Deus, com as coisas de Deus, né? Parece uma santidade muito forte, né? Muito intensa, né? Quem vive assim. E Jesus falou, com o tom mais sério, acrescentou, mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência. E a outra é a verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação que o amor. Porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda. Mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-los oprimidos, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Esse trecho é muito forte, né? Muito assim. A gente já falou muito sobre isso na comunidade. Eu nem sei aqui como começar, né? O escrúpulo, o escrúpulo, o escrúpulo está muito ligado. Esse é o amor próprio que Jesus está falando, né? O que eu posso dizer que eu entendo o escrúpulo? Porque o escrúpulo, você não vê além. Então, as coisas que você não conhece, te dá medo. As coisas que você não conhece, não conhece. Como você não tem aquela coisa assim de intimidade com Deus, o conhecimento de Deus. Então, você é tipo assim, oito ou oitenta. Então, pra você, tudo que pareça na sua visão é contrário a Deus. Porque você tem aquela visão assim de que Deus não gosta disso. Então, você quer fazer de tudo pra não cometer, né? E acaba que isso vai ficando num círculo tão vicioso que a pessoa faz conta de tudo. Tudo pra ela parece assustador, né? Tudo pra ela parece feio demais. Feio demais, horrível. Entende? E ela tem assim... Ela não consegue penetrar nessa luz divina, né? De entender esse amor de Deus. Então, ela vê um Deus assim, muito mesquinho. Desculpa falar, né? Que é um Deus assim, muito cheio de coisas. Se você não colocar um objeto no lugar certo, Deus vai lá e vai lá. Pisou na bola comigo. Tipo assim. De tão sério que é. Você chega num ponto, você fica muito perturbado. Por quê? Porque você se vê, você se vê e fala assim. Não é possível eu não falhar. Né? Eu sou muito miserável. Toda hora eu penso numa bobagem, né? Toda hora acontece alguma coisa, eu fico nervoso. É. Eu estou no mundo, né? Estou sujeito a várias situações. Só se eu não saio de casa, né? Ficar imóvel, mas mesmo assim, né? Eu vou me sentir mal também porque eu não tô servindo a Deus. Você entende? A pessoa é como se ela não tem liberdade. Ela não se sente livre. Acho que aquele freio é Deus que põe nela. Mas não é. É ela mesmo que coloca na cabeça dela, né? É. E com isso fica difícil dela entender o amor de Deus. Porque com a visão dela do amor próprio, ela não entende o amor de Deus. Ela não consegue mergulhar nesse mistério do amor de Deus. Por quê? Porque ela não consegue se abrir ao amor porque ela sempre vê como se Deus fosse, assim, de uma forma muito, assim, regrista. Ela vê tudo na regra. Ela vê um Deus muito ríspido, rigoroso, exigente, mas exigente em coisas que não são importantes. E ela, às vezes, ela falha naquilo que mais deixa ele triste e ela não sabe, que é a desconfiança. É uma das coisas que deixa Jesus mais triste e a pessoa não acreditar na misericórdia dele. Entende? E ela deixa, ela acomete um erro muito maior por não conseguir ver, não ter essa visão aguçada. Ela acomete um erro muito maior, que é o desconfiar de Deus. Para evitar pequenos tropeços, pequenas situações, que muitas dessas situações são minúcias. São coisas da natureza humana dela, né? São coisas, assim, até da forma que ela foi criada. Tem muita coisa que o Senhor não faz conta, sabe? E ela, às vezes, pra zelar por isso, ela desconfia de Deus. Por que que ela desconfia? Porque quando ela se avalia... Porque ela só pode se avaliar naquilo que ela vê. E a visão dela é bem pequena. Então, o que ela julga ser ruim... E é um amor próprio, porque ela já pensa nela. Ai, eu preciso logo consertar. Eu preciso logo confessar pra mim parar de me sentir mal, pra mim ter uma livre de consciência. Então, não tem uma coisa de amor para com Deus, de fazer por Deus. Ela tem uma preocupação tanto com ela, por exemplo. Se ela vai atender alguém... Às vezes ela pode ter escrúpulo. Nossa, eu fiquei muito tempo com essa pessoa e tinha que estar rezando meu rosário. Ela tenta evitar muitas coisas que podem ser minúcias, né? Coisas pequenas, né? Que às vezes Deus nem vai fazer conta disso, né? Que é da natureza humana dela, de miséria, de pequenez. E ela vê tanto problema nessa pequenez, tanto problema nessa pequenez dela. Porque ela acha que ela tem que ser perfeita por ela mesma. Pelo esforço dela, por ela, por ela, por ela, por ela, por ela. Então, ela conta mais com ela mesma, isso é o amor próprio, do que contar com Deus. E isso eu quero dizer, não determinando, afirmando. Mas são características do amor próprio, a pessoa contar muito com ela mesma. Ela vê mais ela, próxima dela mesma. Como alguém que precisa estar no controle das coisas. Como alguém que precisa estar sempre precavida. Do que... Aí, como que ela vai abandonar em Deus se ela sente que ela é que tem que vigiar a alma dela? E é uma preocupação muito calma dela. Então, se, por exemplo, chega uma pessoa até ela que ela precisa atender. Se ela precisa deixar de rezar porque tem alguém que precisa dela. Nossa, aquilo ali... Ela vai ver o outro como alguém que impede a santidade dela. Pode acontecer. A pessoa vê, assim, o outro como um obstáculo na santidade dela. Por quê? Porque ela está olhando muito para ela mesma. Para ela mesma. Então, ela sente, assim, que a relação dela com Deus, devia ser uma relação, assim, de um amor livre. Muitas das vezes é uma relação de prestação de conta. Eu falo porque eu vivi assim. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Entendeu? Porque eu estou falando do que se passava. É difícil lembrar. Eu não consigo lembrar direito. Né? Jesus que vai ajudando a desmembrar a situação. Mas, assim, como se fosse uma prestação de conta. E não um ato de amor voluntário, livre. Sabe? Como se fosse uma prestação de conta. Tipo isso. Então, ela sente, assim, que... Ela não... Ela chega uma hora que ela desanima. Né? Muitas das vezes, eu me desanimava do caminho de santidade. Porque... Eu me via sempre... É... Estou pensando as mesmas coisas. E, assim... Aquilo que ela detesta hoje, como está falando aqui... É... Ela detesta uma coisa muito. Mas, de tanto ela detestar aquilo... E evitar aquela situação, chega uma hora que ela cai naquilo que ela detestava. Porque ela contou com as próprias forças. Deus, né? Aquela coisa da pessoa, assim... Tem uma presunção, sabe? Ela conta com as próprias forças. E não entende que quem é santo é Deus. E quem pode nos santificar é Ele. Que é a ação dEle. A pessoa conta, assim... Como se fosse 50% dela, 50% de Deus. Ou, então, os 90% dela e 1% de Deus. Né? Então, ela caminha. Ela não está sozinha. Mas é como se ela quisesse andar na frente. Né? E como ela não tem essa visão que só Deus pode dar. De clarear as coisas pra ela. Que ela não tenha esse abandono, essa confiança. Sabe? Então, ela tenta por ela mesma andar com... E cai. Porque ela não vê os obstáculos que estão à frente. Entende? Porque Deus é o Sol. Perto do Sol é que você tem a iluminação. Não longe. Então, é muito difícil. E, externamente, parece ser muita santidade. Por quê? Porque você toma muito cuidado. Muito cuidado. Você fica, tipo assim... Você cria uma proteção muito forte. Né? Contra tudo e contra todos. E, às vezes, você deixa. Você até desagrada a Deus. Aí, você fala assim... Eu não posso ir em tal lugar que é pecado. Eu não vou na festa tal do meu parente. Que está fazendo aniversário. Porque é pecado. Eu não posso... Sei lá. Qualquer coisa assim que é pecado. 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 E ela cria. Pecado. Onde não tem. E, às vezes, comete um. Que é o que ela mais quer evitar. O que mais que ela quer evitar? Ofender a Deus. Mas ela acaba ofendendo. Por quê? Porque ela desconfia dele. Porque ela desconfia dele. E, quando ela cai em alguma situação... Ela fica muito mal. Ela não... E, muitas vezes, se confessa. Mas se confessa, sim. Não há dor. Não produz aquela contrição. Aquela dor verdadeira. Aquele entendimento. Mas é só assim. Para ela aliviar rapidamente a mente dela. Da perturbação que ela sente. Sabe? Sabe? Então, assim. É muito complicado. Mas eu falo porque eu vivi assim. Eu vivi desse jeito. Eu achava que eu tinha que confessar... Uma vez por semana. E olha lá que eu falava assim. Na minha vontade de confessar... Uma vez por dia. Entende? E não é essa a relação que Deus quer ter com a gente. Cadê a fé? Né? Cadê a entrega? Sabe? Quem é melhor para dizer para você o que precisa melhorar do que Deus? Do que você virar para Deus e falar o que você precisa melhorar? Só Ele que ilumina a gente e mostra para nós. Aquilo que o nosso nada precisa melhorar. E mesmo Ele mostrando... É com a graça dEle. É com a força dEle. Que Ele que nos move. E nos mostra como melhorar. Não é uma coisa nossa. Claro que tem que ter um sacrifício. Mas é por amor. Sabe? Deus fica triste com as pessoas verem tudo como regra. É uma regra de Deus. Não pecar. Uma regra que Deus está impondo para mim. Ele não impõe nada. Ao contrário. Ele te oferece a maior liberdade que existe. Te dá o livre-arbítrio. É a vontade. Mas é uma questão... Lógica. Lógica. Se eu amo a Deus, por que eu vou fazer algo contra Ele? Você vai fazer algo contra a sua mãe? Contra o seu pai? Você vai cometer uma violência contra alguém que você ama? Vai, cara. É uma violência contra si mesmo? Está prejudicando a si mesmo? Simples. Não tem muito o que falar. É algo que você não foi criado para fazer. Não é a sua finalidade. Não tem nada a ver com a sua condição. Ah, mas eu sou miserável. Então, por isso eu peco. Não. Você é pequeno e tem um vazio enorme em você. Que é para ser preenchido por Deus. Mas Deus é completo. Perfeito. Perfeito. E Ele pode ser a perfeição em você. Essa é a realidade. Você é um nada. bem pequeno, sim. Beleza. Mas Deus tem todo o amor, a perfeição, tudo para te preencher. Você. Você não precisa preencher de pecado só porque... Mas eu tenho a... Eu carrego comigo a culpa original e tal. Mas Jesus veio. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele está falando algo muito profundo com isso. Entende? Jesus está contando algo muito profundo com essa ressurreição dEle. É justamente para a gente não viver mais na vida velha. Então, não tem mais. Isso está resolvido. Né? Ele alcançou o perdão para nós pelos méritos dEle. Então, por que a gente tem que viver sempre nessa realidade? Ah, mas isso não é humildade, Ruth. Você não é humilde. A humildade é você dizer que é pecador. Mas se eu peco, eu estou desconfiando de Deus. Se eu peco, eu estou amando a mim no lugar de Deus. E se você decide amar a Deus acima de tudo, não tem lógica pecar. É dizer não para Ele. Um dia você diz sim para Ele, outro dia você diz sim para você. Não tem lógica. Não tem lógica. E se eu confio no amor dEle, eu vou ficar remoendo o meu passado? Vou ficar pensando na minha miséria? De jeito nenhum. Eu vou seguir o hoje, o agora. Eu vou culpar de amar a Deus. Então, é isso que Jesus está falando aqui no Livro do Céu. Ele está falando assim que parece ser muito amor, né? A pessoa que está sempre no escrúpulo e tal. A própria Luísa questiona. Mas Jesus, tem algo aí. Não é estranho, Jesus? Porque parece que é muito amor. Aí, vamos ler. Deixa eu ver a parte que ela falou. Espera aí, que quando eu achar, eu leio, tá? Mas vamos pegar. É, aqui ele fala assim, ó. Amada minha, a obediência é você fazer tudo por amor a Deus. Por amor a Deus. Você vai obedecer a Deus. Fazer tudo por amor a Deus. A obediência é você viver na ordem. A ordem é você voltar ao estado para o qual você foi criado. É viver em amor a Deus total, hein? Quando você caminha com a luz divina, consegue, a alma consegue ter uma visão muito aguda, muito ampla. E vem, sim, beleza e penetração, a mesma luz do sol. Agora, o amor próprio, não. Porque a pessoa só vê ela. Entende? Ela existe. Enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tá? A pessoa não vê nada mais, nada menos que ela mesma. E as nuvens que ficam sobre ela, a realidade dela. De pequenez, né? Tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. Porque falta a luz, né? Porque ela fica nas trevas dela, né? E não pode dar um passo. Não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre evitadas. Porque quando a pessoa se agita, ela não consegue pensar, né? Não consegue nem às vezes rezar, né? Chamar a Deus, falar com Deus, pedir ajuda, né? Ela fica tanto no problema, né? E fazendo escrúpulo de tudo, né? Porque aí ela vê erro de tudo. Ela nem sabe mais o que está certo e o que está errado. Aí, então, ela faz o escrúpulo de tudo. Mas sim, esta é uma rede. Aí parece que é bom, mas não. É uma rede que listece o amor próprio. Porque é a preocupação consigo mesmo, tá? É a preocupação só com eu, 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 tá? Porque sendo muito curto de vista, a primeira faz cair e logo lhe suscita minhas inquietações e escrúpulos. Só o medo apavora a pessoa mais ainda. E com isso, nossa mãe, a pessoa fica desesperada. Pode esperar até da própria salvação. É muito sério. Aí ela pode duvidar da misericórdia de Deus. E o que hoje detesta, com tantos escrúpulos e temores, amanhã cai nisso novamente. Porque a gente, por nós mesmo, não pode nada, gente. A gente vive na independência de Deus. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imenso nessa rede artificiosa. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, fica triste. Cai, levanta, cai, levanta, fica triste, chora, fica com medo. Cai, levanta, cai, levanta, fica ansioso, fica preocupado. Cai, levanta, cai, levanta, fica na culpa, fica no erro. Cadê a paz? Ao contrário da vista agudíssima, da obediência, que é homicida do amor próprio. Que mata, né? Esse pensamento do eu, eu, eu. Porque sendo agudíssimo e claríssimo, que aquela pessoa não vai mais confiar nela mesma. O que ela mesmo aponta, né? Que, que, que na cabecinha dela, ela fica, né, apontando aquilo, né? Fica só, você ouvindo, se ouvindo, o amor próprio é isso. Você fica se ouvindo, se ouvindo, se ouvindo, né? Porque sendo agudíssimo e claríssimo, imediatamente prevê onde pode dar um passe em falso. Que é aquilo de você não voltar pra si mesmo, né? Você vive sobre a luz de Deus e tão facilmente você vai distinguir o que é bom e o que não é. Porque tá na... Porque quando você ilumina um ambiente, você consegue distinguir os objetos que tem ali, né? E você também consegue distinguir se tem algum perigo, se tem algum lugar que você pode cair, né? Pensa numa estrada. Você caminhar na estrada toda apagada, sem a luz do sol, meu Deus! Você fica numa confusão, né? Você fica com medo, porque você, é... não tem... Ah, fica sem a luz. Então, você não sabe o que te espera. Você não sabe. E uma das coisas que é muito triste, é a pessoa não saber que Deus realmente tá agradando do que ela tá fazendo. do que ela tá vivendo, sabe? Ela sempre sente, assim, mal, né? Ela não sente, assim, não tem aquela certeza de que Deus realmente tá agradando do que ela tá fazendo. E eu fico muito triste, sabe? Quando eu ouço, assim, sabe? E todo mundo acha que isso é bonito, eu não acho. Por exemplo, se eu for uma pregação, alguém falando de Deus tão maravilhosamente bem, o céu é maravilhoso, Deus é muito bom, vamos buscar a santidade. Aí, depois, no final, a pessoa na... Já ouvi várias pregações, assim, a pessoa vira e fala, quem é que pode realmente falar que... que vai pro céu levantar a mão? Aí, o cara, eu não me atrevo a falar. Eu até abaixo as minhas duas mãos. Já ouvi pessoas falando assim. Uma pessoa na plateia, até que eu tava vendo o programa, uma pessoa na plateia levantou a mão e falou, eu vou pro céu. Essa pessoa foi xingada. Não é xingada assim, tá? Alguém xingar ela, mas é tipo assim, ela ficou exposta como exemplo ruim. Tipo assim. Ó. Tipo assim, como se ela não fosse humilde, tipo, ela ter levantado a mão, porque perguntou assim, quem vai pro céu? Quem vai pro céu? Ele falou assim ainda. Quem vai pro céu direto? O homem levantou a mão. Aí, a pessoa que tava fazendo o programa, falou assim, olha, eu abaixo as duas mãos, não me atrevo a falar isso. Pra mim, se for purgatório, já tá ótimo. E todo mundo viu aquilo como uma humildade. Mas não foi humildade. Entende que, é, o escrúpulo pode parecer humildade, pode não ser. Porque aquele homem levantou a mão, você não sabe. Ele levantou a mão, não é porque tá dizendo que ele é que se basta, que ele, é por ele. É uma confiança em Deus. É aquilo, apesar de, eu não ser nada, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu vou pra onde? Eu quero estar com ele. Entende? Então, ao ver, externo, pode parecer que as pessoas que falam assim, eu não me atrevo a dizer que eu vou pro céu. Parece bonita a pessoa falar isso. Mas, muitas pessoas que estão ouvindo, aquele pregador, no coração delas, o que que acontece? Veio muitos sentimentos assim, de desânimo. Meu Deus, aquele homem santo, que tá pregando, que tá falando bonito daquele jeito, que faz um monte de coisa pra Deus, falou que não tem certeza que vai pro céu, eu que sou uma dona de casa, que não faço muita missão, que eu não tenho muitos dons, igual ele tem pra servir a Deus, coitada de mim, eu fico brava com meu marido, com meus filhos, até a hora que eu dou um xingo em casa, não tem jeito pra mim. Esse é o sentimento que vem no coração das pessoas. E pro pregador que tá lá na frente, a ciência que ele tem, do que tá falando, é diferente do que vai ser produzido no coração de quem tá ouvindo. Às vezes as pessoas estão tão assim, se sentem tão pequenas, como se a santidade estivesse tão longe delas, então, aí às vezes a pessoa, quem tá pregando fala, a santidade é possível, é isso, é aquilo, mas no final a pessoa fala, eu não sei se eu vou pro céu. Quem tá ouvindo, que vai medir pelo que a pessoa faz, vai falar, nossa, aquele que faz muito mais do que eu, não sabe se vai, coitada de mim. Ou a pessoa, na humildade dela, vai falar, não, eu vou confiar na misericórdia de Deus, e pronto, porque, porque eu não sei. Ou então a pessoa vai falar, já era, nossa, eu tô ferrada. Entende? Porque às vezes acho que é bonito falar desse jeito, e não é bonito falar isso, desalima muitas pessoas. Não é bonito falar isso. E pode parecer, humildade. Mas o que que é o problema? Que a alma própria produz um medo muito grande. E às vezes a pessoa quer servir por medo, e a pessoa foca mais no pecado, e no mal, e no como lidar com o mal, em vez de focar no bem, e no como viver amando a Deus. Né? Como a gente viu no vídeo lá, que foi partilhado, né? Sobre a história que foi contada do rei, né? E que o povo, né? Fez de tudo pra conhecer, os inimigos, daquele reino, né? Pra se defender. Ele falou, no final, e achou que era lindo o que ele falou, mas não era bonito. Ele falou, que é assim também, que a gente tem, praticamente, deixa eu entender o seguinte, que a gente tem que também conhecer nossos inimigos, e ficar nisso, e ficar no mal, e no mal, e no mal, e no mal, como se o rei fosse fraco. E sabe por que que é uma desconfiança em Deus? Porque se eu, eu tô dando exemplo muito bobo, tá gente? Tem nada a ver. Mas se eu movo um lápis de lugar, e já penso que Deus tá chateado comigo, porque eu movi o lápis de lugar, eu tô dizendo que um lápis que eu tirei do lugar, é muito mais poderoso, e determina muito mais, a condição da minha alma, do que o amor de Deus. Do que que Deus existe, e que Ele é poderoso, e que Ele é eterno, e que Ele é infinito, e que Ele é maior que tudo. Eu estou confiando mais, no poder do mal, do que no poder de Deus. Tem desconfiança maior do que você, ele dá um grau de, de importância pro mal, e diminuir Deus. E por que que é uma visão muito curta? Porque a pessoa não vê que faz isso. Ela não vê, que lá no fundo, é uma desconfiança. Ela não vê. Ela acha que é uma humildade muito grande. Sabe? Mas Deus, não quer pessoas de cabeça baixa. Por que? Porque lá na Valtorta, o que que acontece? A pessoa se ajoelha, claro, é nosso Deus. A gente sabe que a gente só vai se levantar, quando Ele falar, venha, a gente é nada. Mas Ele ergue as pessoas, por quê? Pra mostrar o seguinte, você é um nada, mas você não vai ficar aí. porque a partir de mim, do que eu sou, eu sou a perfeição na sua alma. Então levanta-te, vem comigo. Porque eu coloquei pés em você, justamente pra você andar comigo. Eu te coloquei um coração, pra mim, ser o abatimento dele. Então eu completo tudo. O tudo pode encher o nada. Você é nada, justamente porque eu tenho tudo. Ah, eu não preciso do nada mesmo, eu sou completo. Mas, eu te criei, para te preencher. Eu te criei, para te encher de mim, porque eu sou tão grande, tão pleno, que eu amo tanto, que o meu amor quer dar vida, quer dar vida, quer dar santidade, quer dar beleza, quer dar sabedoria. E você foi feita, para mim depositar, o meu ser em você. Mas se a pessoa viver sempre, naquela realidade de treva, como que ela vai receber a luz? Não porque Deus não esteja dando, mas é porque a pessoa, não se está olhando para baixo, só está triste, só está desanimada, só está desconfiada. E é triste, porque ela não aproveita isso, porque ela perde tempo com minúcias. e não se torna para baixo, como que ela vai ter essa visão agudíssima se não for Deus? E uma das coisas que Jesus fala com Luísa no início do Livro do Céu, é, na divina vontade, se esquece os pecados. Ele falou isso com ela, deixa eu tomar conta de você e da sua miséria, cuide de me amar e me conhecer. Foi o que ele falou para Luísa, ele fez tipo uma troca. Luísa, você tem a visão pequena, eu não. Eu vou morar em você e eu vou fazer a faxina aí, né? Eu vou arrumar essa casa, então deixa eu cuidar disso. Deixa eu fazer o meu trabalho que eu sei fazer bem e vai fazer o que eu te capacitei para fazer. Qual, Jesus? Ocupa-se de mim. Mas e eu, Jesus? Esquece de você. Eu estou tomando conta de você, você é minha, você se deu a mim, então acabou. Você confia em mim? Você confia que eu sei trabalhar? Confio em Jesus. Então, fique em paz. Aí, com ânimo generoso, se abstém e goza a santa liberdade dos filhos de Deus. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Então não tem por que a gente ter ter medo. Esse caminho é um caminho de entrega, né? De muita confiança em Deus. Ele fala que o que mais agrada a ele é a confiança nele. A misericórdia dele não foi dada à toa. Sabe? Então é só um mantido, vamos dizer assim, um remédio para quando você se sentir culpado, você ir lá e tomar. não, é tipo uma uma lei de vida. Jesus, eu confio em vós. É um selo de vida eterna. Jesus, eu confio em vós. Não precisamos carregar esse Jesus, eu confio em vós na nossa veia, no nosso sangue. Sabe? Porque diante de qualquer coisa que a gente passar, qualquer, tem uma agonia, né? momentos assim que eu só permiti para nos testar, enfim, né? Sem permitir mesmo testes assim daqueles, sabe? Da gente ouvir assim, você está perdido, você está perdido. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, o Senhor, o Senhor é que é proprietário dessa pessoa. Eu sou sua. eu sei, o Senhor falou que os passarinhos, os passarinhos não cuidam bem de suas crias. Não é isso não. Que Deus sabe cuidar bem dos passarinhos. O que dirá dos seus filhos? Jesus prejudica a natureza, gente. Deus prejudica os animais. Você vê que os animais vivem numa rosa e numa harmonia não falta para eles. Eles têm ali tem a sua caça, faz a sua caça, come a sua comida, né? Eles têm pelos, aí ele pensou em tudo, né? Colocou pelos para proteger os animais para eles não se sentirem frios. Tipo assim, cada um, cada um, ele trabalha. E você vê como que ele é cuidadoso, como que... Eu estava olhando a rosa que a gente tem aqui em casa, linda, 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 linda. Aí nasceu uma outra rosa com mistura de cores diferentes, né? Vermelho com amarelo. Uma é vermelho com branco, aí eu acho que é isso mesmo. Outra é vermelho com amarelo. Aí você vê como que Deus é maravilhoso. Então ele não vai cuidar de nós? Nossa, eu creio que o Senhor mantenha a terra, eu creio que o Senhor mantenha os animais, mas eu não, se eu mantenho, eu não tenho jeito não. Para. Nós somos filhos dele. Ele cuida de nós. Amém? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fíde. É uma coisa também que Jesus estava me pedindo para falar, que estava no meu coração explicando que quando um amor próprio é você compensar e ficar com medo, né? Tipo assim, é muito você ficar com medo de alguma consequência para você. Então, com isso a pessoa não consegue obedecer a Deus, porque ela, vamos dizer assim, ela fica com medo de receber uma bronca, de ser exposta, de ser mal vista diante de algum ato que o Senhor pede para ela. Por exemplo, o Senhor me pede para falar uma coisa com a pessoa, né? E se eu ouvir um amor próprio, ele vai falar, não fala não que essa pessoa vai ficar com raiva de você, né? Não fala não, porque, nossa, vai acontecer isso, e se a pessoa já imagina um monte de consequências de situações que podem acontecer e ela fica com aquele medo de receber represálias, de ser deixada de lado, de perseguição, que ela não a prefere, né? Evitar ficar mal com as pessoas, evitar alguma situação que possa deixar ela se parecer feia, sabe? Para ela mesma, assim, na visão dela. A visão curta vê as coisas assim, mas não o interesse de Deus, mas vê as coisas visando o próprio interesse, né? De ficar bem, de se livrar de uma situação difícil. E quando você camina a obediência, você confia em Deus, sabendo que Ele não vai te decepcionar, né? Que se Ele está te pedindo para fazer uma coisa, né? Você não vai, não vai, é, deixar de fazer. Você vai confiar nele, você vai fazer, né? Sabendo que é o melhor para ser feito é a vontade de Deus. E não importa você, você não se vê. né? Porque o, o, no amor próprio a gente se vê. Vê a gente, né? E médio que é favorável que é desfavorável. Na obediência, é um abandono. O céu importa a Deus, né? O que Ele pensa e também o que Ele pensa de você, porque a sua alma é Ele que importa. Então, você não pensa assim, num, no sentido assim, de ter aquela visão de impressão humana. Você vai, Jesus conduz a gente para morrer para esse tipo de visão, né? De pensar sendo humano, de impressões humanas. O que vão pensar de você, né? O que vão falar de você. Não. Porque senão, a pessoa não faz, né? É, pode deixar, às vezes, de falar algo muito importante por medo de perseguição. Entende? Agora, quando ela confia em Deus, não importa. Tudo que acontecer vai estar na vontade de Deus. Entende? Então, só importa que a verdade de Deus prevaleça, que a vontade de Deus prevaleça naquela situação. Então, pode acontecer situações assim, já passei por isso, né? E, essas horas, a gente não tem que ouvir o nosso humano, que às vezes o humano pode falar alguma coisa, mas a gente não tem que ouvir o nosso humano, sabe? Porque o humano é limitado. Fica, me protege, não, você que tem que se cuidar, né? Não, Deus é que cuida de mim, estou nas mãos dele, então não tem que ficar olhando para mim. Então, com o amor próprio a gente se sente, se enxerga, né? Se avalia, se mede, e mede as coisas de Deus na nossa visão e isso é baixo demais. Nossos pensamentos de Deus são elevados demais. A gente confia em Deus e fica com as verdades dele, com a luz dele, né? Não com a nossa própria visão, que é muito limitada, mas com a visão dele, que é melhor para ele, nem o que importa para ele. Amém? Amém?